Música Simpatia eu vou escolher, sabe que a gente vai brincar na rua esse ano, vamos fazer mais uma brincadeira, vamos mexer bem, alô bateria, daqui a pouco, eu queria apresentar os músicos da gente, Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o que eu tenho, é o que eu tenho Eu vou fazer, me sentir, pra ganhar o seu amor Eu perdi a barba, não perdi a barba Sempre vejo a coisa que eu vou e vou Eu vou fazer, me sentir, me sentir Pra ganhar o seu amor, não perdi a barba Eu perdi a barba, sempre vejo a barba Sempre vejo a coisa que eu vou, eu vou fazer Eu vou fazer, me sentir, me sentir, me sentir Pra ganhar o seu amor, não perdi a barba Sei e que eu vou e vou e vou Música 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 Música